Eu vou gravar aqui também Morfete, veja Eu corri com outro drago Outro drago meu, livro 45, 46 Ó, pra tu ter uma ideia Acabei de ver o perfil antes de invitar ele Tava escrito Equipe Velocester Acabou de entrar aqui na sala e não tá escrito nada Por que? Por que que ele não deixa? Não, tá escrito aqui? Pra mim, você foi shift BR É hacker? É Esse cara é hacker Fiquem de olho aí Vamos gravar a corrida aqui Então por que evitou ele? Vamos gravar todos nós correndo com ele Corram tudo que der aí Eu vou gravar essa corrida e vou Aí os administradores pensam que meu lag é hack Aí eu me ferro Não, não Manda ver Vai ficar tranquilo Ganhar aqui ele não ganha Só se ele usar alguma coisa Vocês abrem o mapa Deixa o mapa aberto Deixa eu sempre no cantinho Essa aqui é a Egon Drive A entrada aqui, ó A corrida tá estranha, ó Ó A corrida tá estranha Pode observar aí Meu poste tá muito leve, cara Pode passar, MT Pode passar Alô? Como que tocou hoje? Puta merda Tudo? Tudo? Ah, tá foda Tá lá no cu Essa luna Tinha um saco Tossa Sei lá Não dá pra ouvir Se a porra tá muito baixo Configura o som depois lá no No ípone do Vai, MT Pode correr Acompanhando Vou preparar uma pro Shift Aqui Vou conseguir Os cara aí É cheater Vocês não observaram Que a corrida tá estranha Jogando quando eu chamei ele Tá muito mais ligeiro Os carros tão leves Ele tá com alguma coisa Pode passar, Lucas Pode passar Ah, às vezes o cara passa ali Desapercebido Pode passar Vai, 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 Luciano Vai, Luciano Vai, Luciano Ele vai ficar em útil Não, ele vai ficar em útil Eu falei que tava preparando Mas pra ele Vai, 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 vai Vai que aqui ele não ganha Nenhuma posição Shifter aqui não tem Não tem essa Ó, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ó, vai, vai Pode passar aí, Luciano Pode usar a power-up Olha lá o que eu deixei Onde é que ele tá, ó Corrida gravada Não tem essa Saiu fora Falou É, nóis, galera Pena que eu encostei no Luciano, cara Mas eu não consegui evitar, cara Eu não vi Achei que era ele Eu vim, eu vim, eu nitrei Eu juntei o jungle e nitrei, cara Eu tava, eu tava, eu tava encostando Eu tava na bundinha dele Ele botou aqui, ó Lixo Eu disse hack Aqui Não Tem Não tem vez Nem posição Daqui a pouco O jogo travou aqui, mano Agora ele viu o que ia ser bem reamerado, né Eu vou postar isso aqui, cara Eu vou postar isso aqui Vocês vão ver depois do vídeo lá Ô, vocês vão ver Eu vou postar isso aqui